Fala, galera! O Dublê estreia na próxima quinta-feira nos cinemas de todo o Brasil. Próxima quinta-feira, também conhecida como 2 de maio. Eu já assisti o filme da Câmara de Imprensa, já tem aqui a crítica completa sem spoilers liberado no canal e teremos o serviço completo, ou seja, aqui falaremos com spoilers porque irei falar sobre a cena pós-créditos que temos no filme e também teremos todos os spoilers do filme onde a gente fala abertamente sobre tudo o que acontece. Aviso o dado, galera, teremos spoilers a partir de agora, tá? A gente tem, na verdade, ali uma grande sequência nos créditos finais que primeiro começam mostrando vários momentos de como foram feitas as sequências de ação com os dublês realmente realizando todas as coisas que a gente vê acontecendo no filme ali até o momento que entra a cena pós-créditos, tá? E a cena pós-créditos, cara, ela simplesmente tem ali o personagem do Tomb Raider, tá? Junto com a sua produtora, tá? O Tomb Raider é a grande estrela hollywoodiana de blockbusters, de ação e afins que tem, obviamente, um paralelo com o Tomb Raider desde o primeiro segundo que tu vê esse personagem aparecendo no filme e, inclusive, o Tomb Raider, cara, é mencionado, é o nome dele literalmente colocado ali umas duas a três vezes durante o filme, tá? E junto do Tomb Raider tem a sua produtora, a sua fiel escudeira, que é a Gayle Maia que é também um paralelo da vida real porque a Gayle, ela representa como era a Paula Wagner, tá? Que era também a produtora do Tomb Raider lá atrás Depois eles romperam ali os laços que eles tinham, só que eles formavam realmente esse dueto, tá? O Tomb Raider e a sua produtora E o que acontece, galera? Na cena pós-credits do filme, onde, simplesmente, né? Tem uma grande sequência de ação onde tanto o personagem Ryan Gosling e a Manny Blunt eles precisam ali salvar o personagem, né? Do Colt Severs, que é o personagem do Ryan Gosling porque ele tá sendo acusado injustamente de um assassinato e tudo mais Nessa cena pós-credits, a gente vê o que acontece que o filme simplesmente pula esse momento, tá? Com o Tom e com a Gayle Porque eles foram gravados, né? E tem, através da gravação, uma prova de que foram eles realmente que fizeram tudo ali pra armar um plano contra o Colt e incriminar ele E daí o helicóptero que eles estavam tentando fugir simplesmente, né? Ele é pego E quando ele cai A polícia ali vem e começa a ficar em volta do helicóptero E começam a ser alguns policiais, assim Só que daí os policiais, eles são chamados de membros da equipe ou policial do estúdio, tá? É bem rápido esse momento ali que não deu pra entender muito bem, assim Eles são chamados, ah não, eles são apenas Atores que estão representando os papéis, não são policiais de verdade Um desses policiais que estão ali, tá? Ele é o Lee Majors, cara E o Lee Majors é, né? Deixa eu até, cara, pegar aqui direitinho Porque eu sempre confundo, cara É o homem de 6 milhões de dólares, tá? É o ator que fazia esse personagem aqui Numa série muito famosa lá dos anos 70, entendeu? E essa questão toda do dublê, ele é grande Uma carta de amor, assim, ao trabalho desses caras Que vão nesses momentos ali de extremo perigo E tomam o lugar do ator, da atriz, protagonista Que tá executando o filme no momento Pra desempenhar, pra que aconteça aquela sequência Que a gente vê depois ali sendo realizada no filme E isso tudo parte também, né? Porque o David Lynch, ele é o diretor do filme, né? E ele era também, né? Um dublê que se tornou um diretor Então ele tem muito essa visão, assim De como coreografar uma cena de ação Pra entregar depois pro público Na sequência da cena pós-crédia Depois que aparece o Lee Majors ali A Gale tenta gritar, oferecer dinheiro Não acontece nada, ela acaba ficando presa ali Por causa daquele cerco que tem dos policiais ali E o Tom Ryder, cara Que é o personagem do Aaron Turner Johnson Ele sai correndo Pra tentar fugir Só que como eles estão num ambiente de um set de filmagem Esse ambiente, e isso também tem uma grande importância De como essa sequência final do filme vai acontecendo Que é uma grande sequência de ação Dentro de um set de filmagem Ou seja, a gente vai vendo atrás das câmeras E na frente das câmeras, né? Porque a gente vê a equipe dos dublês E de efeitos especiais trabalhando Quando o Tom Ryder sai correndo Pela areia Simplesmente A câmera vai um pouquinho pro lado E mostra que tem uma grande placa de aviso Porque o Tom Ryder tá tentando ligar Usar o seu celular ali pra pedir ajuda Pedir socorro, pedir que alguém venha eu resgatar E daí tem ali, cara Não tem sinal de telefone E uma das coisas assim, ó Não entra porque é Um ambiente perigoso Porque tem explosivos Demora cinco segundos Depois que aparece essa placa Explodem Várias bombas Assim E simplesmente some o Tom Ryder Ali a gente entende O que aconteceu realmente com ele Porque no final do filme Não é mencionado nada sobre o Tom Ryder Ele é só colocado através de Notícias de telejornal e tudo mais Assim que eles Na verdade que eram responsáveis pela morte Que tinha acontecido de um outro dublê Lá no decorrer do filme E Esse que é o grande momento final Pra gente entender só essa peça da história Que ficou faltando de informação Do que tinha acontecido com o Tom Com a Gale Que o Tom na verdade tinha Acabado Sendo pego por essas bombas Explosões ali preparadas No set de filmagem E que ele tinha acabado morrendo Por isso que ele não aparece Na parte final Lá decisiva Do filme Onde a gente só viu O que aconteceu com os personagens Lá Depois Que conseguem Tanto a personagem da Jodie E o personagem do Colt Conseguem ali Livrar o Colt Do Ser injustamente Incriminado Então galera Essa aqui é a cena pós-credits Que a gente tem De o dublê Ela não tem uma segunda cena pós-credits Eu esperei até o segundo final Pra ver se não teria mais Algo ali Pra gente poder Trazer até Uma eventual sequência Qualquer coisa ali Crítica completa Sem spoiler já está liberada Depois também teremos aqui Crítica completa com spoilers Galera Coloquem embaixo nos comentários O que acharam sobre a cena Expectativas Se vão ou não vão assistir o filme também Não esqueçam sempre De dar aquela ajuda Que é mega importante De curtir o vídeo E assinar o canal TG04 Viva o sonho Aqui